Olá, tudo bem? Acompanharei vocês nas videoaulas de língua portuguesa. As dicas continuam as mesmas. Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Com o auxílio de um adulto responsável e dos seus professores, as unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da sala assim que voltarmos à escola, para validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material e-mail e ler e escrever, o seu caderno e o seu estojo, para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe, caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que vocês estabeleceram aí em sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar bastante dentro da sua casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes, para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Lembrando que, se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retomar as partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazeremcasa.se-pmc.com.br Nas atividades dessa semana, iniciaremos um projeto didático muito legal, chamado Jogo do Faz de Conta. Neste projeto didático, vamos construir um mercadinho e brincar de ir às compras, de organizar as mercadorias, pensar nos preços e brincar de vendê-las. Vamos pensar em todos os detalhes, desde quais serão as mercadorias a serem vendidas, até as etiquetas de identificação e de preço. Vamos trabalhar por etapas, para que ao final do projeto a gente possa brincar de mercadinho. E aí, o que acharam da ideia? Eu achei super divertida! Mas, antes de começarmos as atividades do projeto, que tal uma parada musical? Falando em mercadinho, me lembrei de uma cantiga. Fui ao mercado. Vamos cantar? Primeira atividade. Momento musical. Cantiga. Fui ao mercado. Nesta atividade, vamos cantar a cantiga. Eu adoro cantar e brincar com essas cantigas. Mas, para ficar mais divertido, eu convidei os meus amigos para tocar e cantar com a gente. Você pode convidar alguém da sua casa para cantar também. Vamos lá? Um, dois, um, dois, três e... Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Ai, que delícia! Gostou? Você pode voltar o vídeo e cantar quantas vezes quiser Segunda atividade Atividade 1A Planejamento do jogo Página 151 Para organizarmos nossa brincadeira Precisamos planejar todos os passos Por isso, nesta atividade Vamos conversar sobre quais passos serão esses Na página 151 Temos uma tabela Que vai ajudar a organizar nossas atividades Como não faremos este projeto na escola Dividindo a tarefa entre os amigos Nós vamos usar apenas a primeira coluna para registrar A segunda e a terceira coluna serão anuladas Ou seja, não as utilizaremos Você pode até passar um traço nelas Se achar melhor Seguiremos os seguintes passos Primeiro passo Bilhete para os familiares Nosso primeiro passo Será escrever um bilhete Contando sobre a nossa brincadeira Do jogo do faz de conta do mercadinho E pedindo para que os nossos familiares Possam colaborar conosco Separando algumas embalagens de casa Segundo passo Organização das mercadorias Neste momento Vamos separar as embalagens E os rótulos Em categorias Alimentos em um grupo Produtos de limpeza em outro grupo E produtos de higiene pessoal em outro grupo Terceiro passo Lista de categorias de mercadorias Lembram das listas E o quanto elas nos ajudam a organizar? Nesta etapa do projeto Vamos separar as mercadorias em listas Por categorias Quarto passo Dando preços às mercadorias Vamos pesquisar os preços dos produtos Nos supermercados que os nossos familiares fazem compras E vamos definir os preços para o nosso mercadinho Quinto passo Etiquetando as mercadorias Vamos fazer as etiquetas Com o nome e o preço dos produtos Sexto passo Organizando o mercadinho Vamos separar as seções Listar os funcionários Organizar as prateleiras Enfim Deixar tudo prontinho Para a hora de brincar Sétimo passo Fazendo a propaganda do mercadinho Você já ouviu falar que a propaganda É a alma do negócio? Vamos criar um panfleto Para anunciar a inauguração Do nosso mercadinho E as promoções Oitavo passo Brincando de mercadinho Chegou a melhor hora Vamos brincar com os familiares de mercadinho Eu não vejo a hora de chegar nessa etapa Teremos muito trabalho pela frente Não é mesmo? Para não esquecermos as etapas Vamos registrar na primeira coluna da tabela Em Atividade Cada um desses passos Se acharem que o espaço da tabela Está muito pequeno Vocês podem escrever no caderno Combinado? Como já vimos nas atividades de lista Devemos escrever um item embaixo do outro Vocês se lembram de todos os passos Que eu acabei de falar? Não se preocupe Eu vou ditar e vocês escrevem aí Se for necessário Parem o vídeo E volte quantas vezes precisarem Não temos pressa, ok? Número 1 Escrita do bilhete 2 Organização das mercadorias 3 Categorização das mercadorias 4 Definição dos preços 5 Identificação das mercadorias 6 Organização do mercado 7 Elaboração do panfleto 8 Jogo do faz de conta Agora que vocês já escreveram O planejamento do nosso jogo Vamos conferir? Vamos conferir? Como vimos no planejamento das etapas Vamos começar com a escrita de um bilhete para os familiares Contando que vamos montar um mercadinho E que para isso Vocês precisam separar embalagens e rótulos Dos produtos que vocês tiverem em casa Vocês já escreveram algum bilhetinho para alguém? Nesta atividade Vamos dedicar um tempinho para estudar sobre o bilhete O bilhete é um tipo de texto muito utilizado Sempre são escritos com mensagens simples Normalmente em pequenos papéis E enviados para alguém próximo Vamos ver um exemplo? Mamãe Hoje tenho uma consulta médica Por isso chegarei mais tarde Beijos Gabi Para quem foi escrito o bilhete? Isso mesmo Para mamãe E qual era a finalidade do assunto? Vocês se lembram? Isso mesmo Avisar que chegaria em casa mais tarde Por causa da consulta médica E aí? Quem escreveu esse bilhete? A Gabi Muito bem Vocês estão prestando atenção E eu pergunto Ela colocou uma expressão de despedida? Sim Ela escreveu Beijos Viram? Um bilhete é um texto bem curtinho Que precisa passar uma mensagem a alguém Ao escrever Precisamos dizer para quem é o bilhete O assunto Ou seja O recado que queremos passar Uma despedida Com beijos Abraços Até mais tarde Coisas assim E precisamos nos identificar Para que a pessoa saiba Quem deixou o bilhete Agora que já estudamos um pouquinho Sobre esse gênero textual Se ficar com dúvidas Entre em contato com algum professor da sua escola E eles estarão apostos para te ajudar Quarta atividade Atividade 2A Produção de bilhete Página 152 Segunda parte Na atividade anterior Nós estudamos um pouquinho sobre o bilhete Agora chegou a hora de escrevermos o nosso Mas antes de começarmos a produzir Precisamos lembrar de alguns pontos Para quem é o bilhete que vamos escrever Qual o assunto que trataremos no bilhete E o que não pode faltar em um bilhete Vamos anotar esses pontos? O bilhete é para os nossos familiares O assunto é avisar que faremos um mercadinho E pedir embalagens e rótulos de produtos E o que não pode faltar é uma expressão de despedida E o nome de quem está escrevendo No caso, o seu nome Pensando nisso que estamos pontuando Escreva em seu caderno esse bilhetinho Lembre-se de colocar todas as informações Que levantamos aqui Se precisar Peça ajuda de algum familiar Concentre-se E faça da melhor maneira que conseguir Para ficar ainda mais legal Se seus familiares permitem Que você converse com Alguém que mora em outra casa Um primo, a tia, o vovô, a vovó Por mensagens no telefone ou computador Escreva esse bilhete Contando o que fará esse mercadinho E pergunte se eles também podem contribuir Com as embalagens Não seria uma boa ideia? Quinta atividade Atividade 3A Organizando as embalagens Página 152 Na quinta atividade Chegou a hora de colocar a mão na massa Você deverá recolher Junto com algum familiar Todas as embalagens e rótulos que receber Nessa atividade Você precisa separar as embalagens Lavar as que precisam ser higienizadas Cortar os rótulos Enfim Separar e organizar O maior número de mercadorias Que você conseguir Para compor o seu mercadinho Se você não tiver embalagens Ou rótulos disponíveis Você pode desenhá-los Recortá-los E colori-los Afinal O nosso jogo é de faz de conta mesmo Na próxima semana Vamos utilizar tudo O que você tiver juntado e organizado Por isso Deixe tudo separadinho Para que a gente use depois Chegamos ao fim das nossas atividades Para essa semana Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito E estarei aqui Esperando vocês Para as atividades da semana que vem Lembre-se Se tiver alguma dúvida Peça para um adulto Entrar em contato Com os professores de plantão Pelos canais de comunicação Disponibilizados pela escola Ou envie um e-mail Para fazer em casa Arroba-se-pmmc.com.br Agora Nossas videoaulas Também estão disponíveis Na TV Câmara Canal aberto 60.2 Mas Se perderem alguma videoaula Não se preocupem Pois também Continuarão disponíveis Na página do Facebook Ou pelo canal do Youtube Da Secretaria de Educação De Mogi das Cruzes Dessa forma Você pode assistir A videoaula Quantas vezes quiser E achar necessário Tire fotos Das suas atividades E poste Nas redes sociais Utilizando a hashtag Sou aluno de Mogi Nós gostaríamos muito De acompanhar A realização Das suas atividades Muito obrigada E até a próxima Pratique seus conhecimentos De língua portuguesa E matemática No site dos Simulados Acesse www.simulados.com www.se-pmmc.com.br E entre com o seu RA E a data de nascimento Aproveite também Para aprender o inglês Junto com o Migo Acesse www.migo.se-pmmc.com.br E comece a jogar Você também acessa Com o seu RA E a data de nascimento E aí Ainda E aí E aí E aí Obrigado.